Eu quero aproveitar já para apresentar aqui o presidente do sindicato dos servidores públicos da cidade de Mauá, o Gesomar Lobo. A gente está numa pauta aqui regional a respeito do funcionalismo, as cidades tratando desse assunto. E hoje teve, daqui a pouquinho nós vamos soltando fotos, inclusive, para ilustrar o nosso bate-papo. Teve uma manifestação pública ali, o Gesomar, carro de som em frente à prefeitura de Mauá. O Gesomar, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. É uma satisfação estar aqui no seu programa e boa noite a todos os internautas. Eu sei que há milhares que acompanham o seu programa. É muita gente que acompanha. Gesomar, a primeira pergunta que eu mais ouvi hoje, desde toda a manifestação que aconteceu na cidade de Mauá, em relação ao que o sindicato tem pleiteado em relação ao funcionalismo público. Vai ter greve dos servidores? Os servidores vão cruzar os braços na cidade de Mauá? Tudo depende do resultado da Assembleia, no dia 25, na quarta-feira que vem. Nós vamos levar o problema para a categoria e eles vão ter que decidir o que eles querem para a vida deles. O sindicato vai apresentar a proposta, o estado de greve. Isso nós vamos apresentar. Agora, se a Assembleia rejeitar e aceitar a passividade da prefeita, aí paciência. Está na mão dos trabalhadores. Então, quarta-feira que vem, dia 25 de julho, a Assembleia com o funcionalismo público de Mauá. Que horas vai ser e o local? Vai ser às 18h e primeira chamada e segunda, 18h30, na sede do Sindicato Servidor Público de Mauá. Que fica onde? Fica na rua... Tá, mas é na região, lá qual o bairro? É, ali perto da Vila Bocânia. Tá, perfeito. Santo Dumont, 507, Vila Bocânia. Perfeito. E na quarta-feira vai bater o martelo se vai ter greve ou não na cidade de Mauá. Exatamente. Mas se eu conheço bem a nossa categoria, pelo que nós estamos na base 24 horas, essa é a grande verdade, direto, a gente entende que vai ter greve sim, porque o descaso do governo municipal foi muito grande. E qual foi o intuito hoje daquela manifestação em frente à Prefeitura, carro de som, ainda era de chamar a atenção do governo, como é que tem sido o diálogo com o governo Dalaide e Dama? Olha, na realidade, nós tivemos uma reunião semana passada com o governo Dalaide e eles deixaram a gente muito esperançosos, sinalizando que iria dar um reajuste para o trabalhador. Quando foi ontem na reunião, para nossa surpresa, depois de quase duas horas de conversa, eles informaram que não ia poder dar nada. Aí eu fiquei muito desorientado, inclusive, naquela hora. Mas a reunião foi com a própria Lain de Dama ou com o porta-voz do governo? Infelizmente, ela fugiu da reunião, ela não participou da reunião. Quem participou pelo governo? Participou o Antônio Carlos de Lima, o secretário de governo, o secretário de administração e o adjunto Arnaldo Cabelo. E lá foi dito que não pode ter aumento para o servidor público de Mauá em 2018. Perfeito. E ele ainda sugeriu que a gente fizesse, retomasse a negociação em novembro. O que nós fizemos hoje? Para ver que nós estamos agindo com boa fé com o governo. Nós protocolamos outro documento no gabinete, solicitando que ele faça essa proposta, mas que isso se transforme em lei, que ele mande para a Câmara, transformando em lei que em novembro ele vai conversar com os trabalhadores. Porque não dá para você confiar nesse povo. Essa é a grande verdade. E o que estava em pauta? O que o sindicato propõe como pauta de reivindicação por parte do funcionalismo público? Nós temos o ponto principal, é o auxílio alimentação de R$ 340 passar para R$ 420. Hoje é R$ 340, aumentaria R$ 80 e passaria para R$ 420. Quem ganha até três pisos, recebe um abono de R$ 150. Quem ganha acima de três pisos, ele recebe 3% no seu salário e ainda R$ 200 no auxílio alimentação que eles não tinham até hoje. E o que mais, além disso? Basicamente, esse era o tópico da discussão. A pasta é muito vasta. Mas de aumento, o que vocês pleiteiam? A correção da inflação e aumento real, o que é possível discutir? Ou o que foi discutido? Hoje, nós estamos pleiteando em virtude do estado de calamidade pública que chegou à nossa cidade, lamentavelmente, por má administração, essa é a grande verdade. Principalmente o secretário de Finanças, ele fala que está devendo muito, só que ele está no governo há quase dois anos. Então, quer dizer, ele foi um gerador dessas dívidas. Ele participou de toda essa dívida que tem no município. Então, agora ele fica tirando o corpo dele da reta. Então, a gente está pedindo mesmo a reposição da inflação através do abono e esse auxílio alimentação que vai ajudar bastante o trabalhador. E aumento real de quanto? Aumento real, na realidade, o aumento real que nós tínhamos pedido de início era 10%. Na primeira pauta nossa de negociação. E depois, na mesma gestão do Átila, foi discutido que não daria para dar os 10%. Nós pedimos uma contraproposta, mas, infelizmente, nós tivemos uma reunião com o Átila. Numa terça-feira, se não me falha a memória, na quarta-feira ele foi preso, onde a gente ia bater o martelo. Mas com o Átila tinha chegado a avançar a conversa? Ele tinha sinalizado que daria aumento real ao funcionalismo? Ele tinha sinalizado que ele daria esses hitos que nós solicitamos e estava estudando com a equipe financeira dele um reajuste real. Não seria de 10%, mas seria alguma coisa. Perfeito. Não tinha valores. Essa reunião foi dois dias antes dele ser preso? Exatamente. E hoje, como é que está? Na tua avaliação, isso dificultou tudo o que aconteceu com a política de Mauá, a prisão do Átila por 37 dias, agora a gestão da Laide Dama. Tudo isso dificultou o avanço das negociações? Sim, sim. Dificultou muito, porque quando ela assumiu, ela estava meio tímida, com medo de fazer as coisas. Quem estava comandando era o pessoal do ex-prefeito ainda. E nós ficamos mais ou menos uns 20, 30 dias tentando conversar com ela, mandando ofício, indo lá, conversando por telefone com o Antônio Carlos, e não conseguia falar com a prefeita, como não conseguimos até agora. Não conseguimos falar com ela até agora. Ela só mandou os porta-voz dela conversar com a gente. Eu acho que, como ela pegou a cidade na situação que ela pegou, ela tinha que dar cara a tapa, ela tinha que ir para a rua, tinha que conversar com a população, conversar com as entidades organizadas da cidade, que defendem alguns segmentos da nossa cidade, como a taxa do lixo, que é um absurdo, como a reposição das perdas dos trabalhadores da nossa cidade. Mas o bom é de quantos servidores públicos na cidade de Mauá? Hoje nós temos oficialmente 5.800 servidores estatutários CLT, fora os comissionados e fora alguns contratos que devem ter por lá. E se a greve for aprovada nessa assembleia, que vai acontecer na próxima quarta, qual o impacto disso? Porque nos últimos dias, e a gente tem falado isso ao morador de Mauá, independentemente de quem está com a caneta na mão, seja o Átila, seja a Laíde, o que todo mundo quer e espera é que a rotina administrativa da cidade de Mauá volte ao normal o quanto antes. Porque quem na prática sente, sofre, padece é o morador de Mauá, que é quem recebe na ponta o serviço de saúde, do transporte, de educação. Se fizer essa greve, qual vai ser o impacto na ponta para o cidadão? O que ele tem hoje e vai deixar de ter? Infelizmente, vai ser doído para a nossa cidade. Porque hoje nós estamos tocando a cidade sem um segmento de organização, porque eles não têm, eles não sabem administrar. Essa é a grande verdade. Então, nós estamos tocando a cidade, nós servidores públicos. E se houver uma greve, e a greve houver uma adesão muito forte, é lógico que nós vamos ter essa consciência de tomar cuidado com a saúde, tomar cuidado com a segurança pública da nossa cidade, com a educação. Então, a gente vai estar se policiando em cima desses fatores. Agora, quero aqui até agradecer, olhando aqui as mensagens, pessoal, todo mundo que está conosco aqui, a Vanessa Bonfim, obrigado. Deixa eu rapidamente passar aqui, o Emanuel Guimarães, lá do Sindax, obrigado pela participação. Bruno Liceia, o Jefferson Ribeiro, a GELCIT, Marcos Contamessa, obrigado. Roberta Patrícia Camargo. Pessoal que nos acompanha aí através do Facebook do Sindicerve Mauá, o pessoal até colocou aqui, o governo da prefeita interina de Mauá, Laíde Damo, vai priorizar o pagamento a empresários, ao invés de valorizar os servidores públicos que mantenham os serviços à população em pleno funcionamento. Estou lendo aqui a mensagem, postada aqui na nossa parte dos comentários, pelo pessoal do Sindicerve Mauá. O anúncio foi transmitido pelo sobrinho da prefeita e secretário de governo, Antônio Carlos de Lima, em reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos nesta terça. A entidade vai convocar os trabalhadores, como disse o Jesus Mar, para a Assembleia, e uma greve pode ser anunciada a partir da próxima quarta, dia 25. E quero reiterar, o espaço está aberto, a prefeita Laíde Damo, ao secretário de governo, também o Antônio Carlos de Lima, ao porta-voz que o governo julgar pertinente para falar sobre essas questões, o que não pode deixar a população de Mauá sem resposta sobre isso. Maria de Lourdes Araújo, obrigado. Carlos Gaeta, Zé Ricardo Montandão Faria, obrigado. O André Ribeiro, Maria Cristina Capelo de São Bernardo, obrigado. Silvio Novembrinho, o Paulo Zagarolo, boa noite. Gente, gostaria de saber por que só agora, depois de quase 30 anos, o Sindicato dos Servidores resolve ser oposição. Servidores usados como moeda de troca. Acho que é importante sua oposição, Jesus Mar, é o Paulo Zagarolo. Perfeito. Não é verdade. Nós fizemos uma greve de 13 dias na gestão do Oswaldo Dias. 13 dias. 13 dias na gestão do Oswaldo Dias. Fizemos uma greve na gestão do Leonel Damo de 10 dias também. Então, nós não tínhamos ido, inclusive eu falei isso hoje lá em frente ao Paço Municipal, com caminhão de som na prefeitura, porque não tinha necessidade. Os prefeitos atendiam o sindicato e a gente tinha uma negociação tranquila. A última greve foi quando? Foi na gestão do Oswaldo Dias, em 2003. Então, há 15 anos não tem greve maior. Isso, não tem. É que, ó, Lenin Martins, obrigado. Agnaldo Souza, meu amigo, um abraço. A Sandra Moreira Beja fala exatamente isso. Trabalhei em Mauá, nunca vi greve. Será inédito. Talvez porque ela tenha trabalhado nos últimos 15 anos. Exatamente. Joyce de Araújo, obrigado. Só para alguns, esse... O Vale Alimentação, quem tem direito, Jesus Mar? Tem direito a todos os servidores que ganham até R$ 4.600. E agora nós conseguimos, que chega a três pisos, nós conseguimos estender para toda a categoria, só que com um diferencial um pouquinho menor, com R$ 200. Por quê? É a primeira vez que eles vão receber e a próxima negociação a gente vai brigar para equiparar. Francisco Teixeira, obrigado pela participação. Mércio Andriele também, obrigado pela participação. O pessoal aqui questionando da época, dizendo que o sindicato apoiou o Átila Giacomusse e por isso está fazendo isso agora. Essa questão do período eleitoral, tem alguma interferência, Jesus Mar? Não, não tem. O sindicato é uma instituição democrática e nós atendemos todos os candidatos, pré-candidato ou candidato, a política, a prefeita, a deputada que vai na nossa sede. Atendemos todo mundo. Eu, particularmente, como presidente da instituição, não dei essa determinação para nenhum diretor e não apoiei diretamente o ex-prefeito Átila. O Renato Teixeira está falando que a cidade está passando por um caos, agora a greve não seria ideal. A Sandra cobrando valorização. Respeitem e valorizem os servidores de carreira, pois são esses que levam a prefeitura nas costas. Luzia Quintina de Souza, por que a greve não estão recebendo? Acho que é importante até para a nossa audiência rotativa falar do porquê da greve, que ainda vai ser pauta da Assembleia na próxima quarta, Jesus Mar? Positivo. Mas por que a chamada da greve? Porque nós temos uma pauta de negociação. Essa pauta de negociação, nós fizemos, nós ficamos três meses na base, trabalhando com o servidor público, pegando a opinião deles. A pauta, quem montou foi eles, junto ao sindicato. E depois a gente vê o descaso do governo municipal de não atender as nossas reivindicações. Então não tem outro caminho. Quando você chega num impasse que não tem outro caminho, você tem que ir para o confronto. E o confronto é a greve. Wilson Caboclo, obrigado. Wilson Caboclo, que está no interior paulista, nos acompanhando. Forte abraço. Maria Bazani, sem toma. Maristela Rodrigues da Silva. Com exceção da saúde e segurança, os demais serviços têm que parar. Odair Nogueira, obrigado. Quem mais aqui conosco? O José Citeia, a Nércia Citeia, Jaime Barbosa. Obrigado pela participação. Bom, Jesus Mário, mais uma vez quero agradecer a gentileza. Vamos fazer a cobertura na próxima quarta-feira desse encaminhamento. Claro que todo mundo espera o melhor para a cidade de Mauá. O servidor público tem que ser valorizado, mas é claro, a gente sabe que qualquer greve pode impactar ainda mais no cenário que já é difícil na cidade de Mauá. Então, se o governo chamar para um diálogo, vocês estão abertos ao diálogo para reformular a proposta que vai ser apresentada na Assembleia da próxima quarta? Positivo. Tanto que no início eu disse que nós hoje protocolamos outra pauta no governo. Outra pauta direcionada a novembro ainda. Você imagina, a novembro. Só que essa pauta tem que vir em retroativa a 1º de abril, que é a nossa data base. Nós não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão. Então, a gente está no aguarde do governo até quarta-feira encaminhar uma proposta para nós. Legal. Gesumar, obrigado mais uma vez pela gentileza. Vamos seguir acompanhando, atualizar. Qualquer novidade, estamos à disposição. Repito, espaço aberto à Prefeitura de Mauá também para se manifestar. E quarta-feira vamos acompanhar essa Assembleia também. Obrigado. Boa noite, Gesumar. Boa noite, eu que agradeço esse espaço, que é uma forma de comunicação aqui para o nosso trabalhador. Você não sabe a importância que tem esse trabalho de vocês aqui. Contem conosco. Aliás, Marcelo, toda a equipe do pessoal do sindicato, obrigado. E repito, você que está aí acompanhando pelo Facebook do Sindicato dos Servidores Públicos de Mauá, obrigado pela audiência. Nós vamos parar um pouquinho agora de falar de Mauá, mas vamos seguir atualizando o noticiário do ABC. E é importante você, vai ser um prazer continuar com a sua audiência aqui conosco.